vida, cara. E aí foi fazer o Uber. Fui fazer o Uber e, cara, já era o Nego Di, assim, no início. Eu fiquei conhecido por causa de áudio de WhatsApp, cara. Começou a viralizar. Como assim? Cara, viralizaram vários áudios meus de WhatsApp na região. Você mandava pra quem? Cara, aconteceu... Grupo, né? Grupo. Que nem a gente manda, assim, normal. Só que um dia eu mandei um áudio no grupo e daí, do nada, esse áudio voltou pra mim por outro cara que não tava no grupo. Aí ele falou, meu, escuta isso aqui. Aí eu falei, cara, sou eu. Aí ele falou, ah, negão, para isso aí, tá todo mundo compartilhando, isso aí não é tu, nada. Aí tudo que é lá, que a gente vive numa tribo lá, né? Os caras acham que, quando estoura alguma coisa, não, esse cara é do Rio, de São Paulo, não é daqui. E o cara, sou eu. Aí eu fiz a mesma voz do áudio e o cara, bah, é tu, meu. Ô, meu, faz outro aí pra mim. Porque era áudio, assim, gastando alguém. Sempre, sempre. Aí o cara, meu, já mandou a foto de uma amiga. Ligou, meu, faz um áudio dessa minha amiga, faz do meu amigo. Aí fiz. Aí viralizou também. Só que daí eu comecei a fazer direto histórias, assim, sabe? É tipo, eu não conto piada, eu sou storytelling, assim. Vou contando histórias. Sabe quando tu acorda? Sabe quando tu acorda? Tipo assim. E daí, cara, comecei e começou a viralizar. Eu comecei a falar coisas, assim, do meu universo. Coisas de negrão. Tipo, o Whindersson falava os bagulhos de pobre e rico. Eu falava, não, coisa de negrão e de branco. Coisa de negrão pobre e negrão que é rico. Negrão pobre. Não, negrão pobre é filho de mãe solteira, tem 500 irmãos, mora de aluguel. Negão que é rico, tem pai. Pai é casado com a mãe. Negão bobalhão, só tem um irmão. Mas coisa assim, negão certinho. Só vai trabalhar depois que se forma na faculdade. Negão pobre, já trabalha com 12 anos, já trabalha. Fazeja, essas coisas assim. Aí, tipo, eu comecei a contar essas histórias. Aí as pessoas entenderam, esse cara é negro. Aí me apelidaram lá o negrão dos áudios. Ninguém sabia quem eu era, cara. Negão dos áudios. Negão dos áudios. Às vezes eu tava no ponto de ônibus, os caras ouvindo meu áudio aqui. Cara, que louco, velho. Que bagulho engraçado. Eu ficava com vergonha, tá ligado? Porque eu sou um cara que, tipo, eu sou um cara tímido, quieto. Impressionante como você é mesmo. E daí... Ainda bem. Ainda bem. Muito tímido. Nossa, impressionante. Aí os caras ficavam, bah, meu, que é esse cara, que é esse cara. Aí ele me deu a ideia de, cara, tu tinha que criar um canal de áudio. Aí eu, cara... Cara, que louco. Só que eu não sabia, tipo, direito sobre o YouTube, porque isso era em 2015, né? E daí ele me explicou, me mostrou e eu não queria, não queria. Até que um dia eu tava vendo uns negócios, umas pegadinhas que eu gosto de ver, uns vídeos de humor. Cara, via muito vocês no Pânico, é muito louco estar aqui. Obrigado, velho. Obrigado pela oportunidade aí, cara. O Pânico passava na Pampa, na Pampa pra caralho, né? Não, vocês são escola total. Aí, tipo assim, eu ficava vendo os vídeos aí e do nada achei um áudio meu no YouTube. Um cara postou um canal aleatório, fundo preto, e inventou um nome pro áudio. Que o nome do áudio era Bafo de Borrega, um negócio assim. Que eu tava falando de um cliente meu que ele ia na barbearia. Cara, eu tô cortando o cabelo dele e eu tô sentindo gosto de merda. Só que ele tá quieto. Só dele respirar eu tô sentindo... Cara, eu tô cortando atrás dele, fazendo aquilo atrás. Cara, e sentindo gosto. O pezinho sentindo gosto de merda e ele tá respirando. Boca fechada. Aí eu falei, eu meti um áudio, negão Bafo de Borrega. Aí falei do bafo, nem lembro que eu falei. Fossa, o famoso Fossa. Fossa. Aí quando vê, o cara botou esse áudio no YouTube. E daí, cara, de um dia pro outro, assim, 40 mil visualizações. Caralho. Na época, 2015. Aí eu pensei assim... Ficou, pô, tomara que eu já beia, caralho, velho. Eu não tinha noção de YouTube. É. Eu não tinha noção. Eu achei, mas esse cara lavou a ego nas minhas custas. Aí eu olhei os comentários. Os caras estavam trocando Whats pra, tipo assim, eu tenho outro áudio desse cara. Aí eu tenho outro... Pra ele botar lá. Pra ele botar. Aí eu, putz. Aí eu criei um canal. Eu chamei ele. Tá, meu, vamos criar um canal. Cara, eu não tinha computador. Eu não tinha nada naquela época. Eu fui ter computador, cara. Só sentia gosto de merda. Só gosto de merda. Cara, eu não tinha computador. Eu tinha um tênis e o meu celular era um pocket. Pocketzinho. Parece um sabonete o celular. Você ia o Motorola? Não, ele era um Samsung Pocket desse tamanho, assim. Ah, tá aí. Com a mão desse tamanho. Eu lembro daquela pedrinha, lembra? Da Motorola pra chamar pedrinha. Cara, horrível. E por isso que eu comecei fazendo o áudio, o canal de áudio, porque não dá pra gravar vídeo. E daí, tipo assim, a gente deixou toda, acho que era toda terça, um áudio novo no canal. Aí eu comecei a expandir, né? Falar de política, de o que tava bombando, coisas assim. Mas tudo puxando pros meus bordões, gente, falar e tal. E, cara, a galera começou a saber quem eu era. Começou a saber quem eu era. Mas você abriu um canal chamado Nego Di. Nego Di. Tem lá no YouTube. Por que Nego Di? Cara, porque quando é negro, a gente se chama, entre nós, até, nem só negros, todo mundo, quando tem amizade com negro, chama de nego alguma coisa, o nome do cara. E os caras, ah, Nego Dilson, Nego Yuri, Nego Lucas, Nego... Não é só Lucas. Entendi. Nego Lucas, Nego Lu. Aí eu, ah, mas Dilson não é bacana. Pra ser Nego Dilson. Isso aí não é bacana, né? Aí eu, ah, Nego Di. Cara, na hora eu pensei, mas Nego Di. Mandou bem. E daí ficou, cara, Nego Di é fácil, né? Mandando facinho, porra. Tanta gente, as pessoas acham que eu sou Diego, que eu sou outra coisa, é Dilson, né? É Dilson. Porque Dilson não é comum. E, cara, foi isso aí, depois de um tempo eu fiz participações em programas de rádio. Você fez o Pretinho Básico? Fiz o Pretinho, antes eu fiz outros, teve uma época maravilhosa. Eu gosto muito do Pretinho Básico. Maravilhoso, que ele é maravilhoso. Teve uma época que teve uma febre lá de rádio web, não sei se isso teve aqui. Muita rádio web, tipo rádio só na internet, assim. Eu acho que não teve aqui, não. É. Mais ou menos? É, teve assim, bem antes de podcast. Aí tinha rádio web e bombava lá, cara. Lá bombava, assim. É muito louco, né? Aí eu fiz alguns programas de rádio web, aí depois fui pra FM num outro programa que tinha, que era o Cafezinho, que era antes do Pretinho. e depois os caras, tipo, desmembrou aí, criou-se um Pretinho. Aí o Fetter te levou. É, daí me chamou, fiz o Pretinho dois anos e meio, fiquei lá. Um abraço pro meu amigo Fetter. Fetter. Um abraço, querido. Que é o cara que criou o Pretinho Básico. Meu camarada, ele. Um abração aí, velho. Um abraço aí pros meus amigos aí do Pretinho aí, da RBS aí. Muito bom. Da Atlântida, né? Da Atlântida. Ele é muito bom. Ele é dentro do grupo RBS. Cara, e fiquei lá daí que a galera começou a associar. Ah, esse é o cara dos áudios. Aí que a turma ligou. Tipo, a grande massa entendeu no Pretinho Básico, tipo assim, esse é o negrão dos áudios, é o Negudi. Aí comecei com uma estrela móvel, que eles chamam, tipo, uma vez por semana. Aí saía um, volta e meia de férias, aí comecei a cobrir as férias do cara. Cara, e fui ficando. Como um locutor. É, fazia parte do programa. Tipo do Pânico. Isso ali. O Pretinho Básico é como se fosse o Pânico lá do Sul. Isso, isso. Só que a audiência. Conhece o Pretinho Básico. E a audiência deles é impressionante. É impressionante. Por exemplo, eu fui lá um dia divulgar meu show. Ô, cara. Não, é muito louco. Pô, fui no aeroporto. Eu tava te ouvindo ontem, no Pretinho. Caralho, audiência absurda. Do Paraná pra baixo. É sul. Santa Catarina é foda. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Interiorzão. Cara, eu entrei lá, eu tinha 19 mil seguidores no Instagram. Cara, em questão de um mês, eu tava com quase 200. Caralho. Ó a força. Cada programa, eu falava assim, ah, me segue lá. Aí, tipo, quando dava uma piada do suco, aí o cara vem bem no programa. Bala do suco. Aí os caras ficavam loucos. Bah, meu, Instagram lá, arroba nego de oficial. Aí eu via o bagulho, tutututu, na hora, assim, ó. No programa. Muito louco. Quantos seguidores você tem hoje? Cara, hoje eu tô com 3 milhões... 3.2. Caraca, tá que nem... Caraca, velho. 3.2. Ter seguidor pacas. Tica da, tica da, tica da, tica da, tica da... Tchau, tchau.